Está indo um kitzinho 124 cilindradas por fora, pistãozinho 63,5 por dentro, cilindrinho original encamisado, parede grossa, pistão torneado feito cabas para rodar na gasolina, flangezinha, reaberto interno, já com as juntas de brinde, carburador CBX200 pré-acertado para gasolina, beleza? Pit Biela Racing Pino 15, Titan 725 2002, comandinho, aqui já está lubrificado com a nossa base Ester, mas vou mostrar para vocês aqui. Aí temos aqui mais travas, anel, pino e trava, e um pininho cursado de 2 mais 2, para finalizar aí. Então aqui só faltaria o cabeçote para ficar 100% nosso, e a mão de obra, mais produtinhos aí de grande qualidade, que a gente vai assessorar na montagem aí para não haver nenhum tipo de problema.